Olá, pessoal! E a Virgínia compartilhou. A sua madrinha apaixonada pela Maria Flor também não tem como. A Maria Flor tá cada dia mais linda, né? A gente morre de amores por ela. Bora conferir? Se você gostou, já deixa seu like, seu comentário e se inscreva no canal. E olha como tá linda ela, galera! Olha como ela tá linda, galera! Eu sou linda demais, mãe! Eu sou linda demais, cara! Eu sou uma pinteza, mamãe! Eu sou uma florzinha mais linda do jardim, mamãe! É, você é, meu amor! Você é a florzinha mais linda do jardim pequena! Você é a pequenina mais linda! Gente, eu fugi e vim aqui dar um beijo nas minhas pitocas. Olha a Maria Flor! Que rainha, gente! Que princesa, vovó! Como você é perfeita e linda, abençoada! Glória a Deus, Senhor! Linda demais, vovó! Gente, não é possível! Eu chego aqui pra campanha... Gente, eu amo a minha pessoa, essa calça! Fiquei fazer uma foto! Olha essa calça, que papo! E ainda... E minha calça, minha calça, e a calça... Véi, eu tô... Aqui, qual que é a minha profissão aqui, então? A gente já tem o modelo, a gente já... Que que é isso? Calma, agora vem a calça agora... Que que é essa? Gente, uai, então tá bom, viu? Campanha da We Pink com chinelo e pink, claro! Bora! Zé Filipe me ligou de vídeo na hora que ele atendeu, ele ficou assim, ó... Eu... Aí eu... Não tava preparada com essa reação dele, eu não consegui tirar a print, que saco! Mas, gente, sério, eu atendi assim, ó... Aí ele... Mas é que eu tô muito gata! Nossa, até eu tô assim comigo mesma! Como é que eu vou provar que sou eu? Por isso que eu tô fazendo bastante vídeo! Pra mostrar que não é Photoshop e sou eu mesma! E finalizamos a campanha! Já deu pra ser uma fotinha no feed! Eurone! A minha patroa tá rola! Mas não vai! Não vai aparecer! Ontem eu e a Emanuele brigamos, eu falei assim, você nunca mais apareceu no meu story! Se não, você... Eu quero ser uma pedra! Se você aparecer no meu story... Pedra! Ah, mas é importante lembrar que eu falei que ela nunca mais apareceu no meu story, porque eu queria postar um negócio falando dela e ela não quis deixar! É, por causa disso, né? Tipo assim, com uma briga aleatória, eu falei, você não aparece no meu story mais! Você não precisa postar! É, eu queria contar uma fofoca pra vocês! Só pra prima! Aí ela me proibiu de postar! Eu falei, então tá, então se você não quer postar as partes ruins, também não vai ter as partes boas! Quem que é postar a parte ruim? Eu! Eu posto a parte ruim! Eu posto a minha parte ruim! Eu tava pregando meus peitos ontem! Na premiação! Então! Aí, aí! Tá vendo, né, gente? Ela postou muita coisa ruim! É isso! A Dadá já veio de malicuia, viu? Pra ficar aqui em casa! Esse sinal de semana... Acho que elas estão aqui conversando! Olha lá! Tic-toc, tic-toc, tic-toc... Tic-toc, tic-toc, tic-toc... Tic-toc, tic-toc, tic-toc... Deixa eu até botar bem! É a lindinha mais linda da vovó? A vovózinha! Hã? 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 Quem é? Papai, esse é o meu deus, presente... Pra vovó, pra mamãe... O paparinho tá gorda... Todo mundo é o presente do papai, esse é o... O papai, o papai... A vovó é lindinha... Se mais a vovó ama muito... Ama muito os outros... Cadê a mãezinha? Cadê a mãezinha? Cadê a mãezinha? A gente olha muita fofura... Basinha. Amazinha. Amazinha. Ai, ai, ai... Iiii... Eu espero que tenha filmado. Chega. Eu acho Infelizmente Agora Irei tirar essa make maravilhosa Porque eu vou tomar um banho Fazer massagem Eu acho que eu vou tomar um banho